O vereador Cícero da Silva Rocha foi posto em liberdade. Ele foi preso no dia 2 de abril, durante o cumprimento de mandato, por envolvimento em um esquema criminoso, que aplicava a história do tal do golpe do falso emprego, né? Além do vereador, mais três pessoas estão interligadas à associação. Uma delas segue aí foragida. A polícia não conseguiu ainda colocar as mãos. O vereador foi posto em liberdade. Vamos acompanhar aí a matéria do Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra e abre as corpos dele. Vai! O vice-presidente da Câmara de Vereadores de Nazária deixou o sistema prisionário onde estava. A prisão dele foi efetuada no dia pelo delegado Odílio Sena. Delegado, o vice-presidente está nas ruas. Como é que o senhor vê a soltura dele? Bom, infelizmente a lei traz essa prerrogativa. Eu, particularmente, não é porque é o vereador ou é o gari ou o franelinha, não interessa. O que está na lei é aquilo ali, a questão da residência fixa, de uma ocupação lícita e de que ele estaria envolvido, pelo menos a princípio, só nessa situação. Pelo menos a nível de justiça, a nível de procedimento. Então, assim, eu, particularmente, é uma decisão do juiz, o juiz entendeu dessa forma, o ministério público entendeu dessa forma. Os requisitos foram preenchidos, não tem porquê. Eu, Odílio Sena, na condição de delegado, hoje eu estou afastado por uma questão da lei eleitoral, mas, como jurista, entendo que é uma decisão, apesar de eu não concordar, é uma decisão razoável, dentro da lei e que deve ser totalmente cumprida. A prisão dele, na realidade, foi baseada no quê? São vários depoimentos de testemunhas que o apontam, pessoas que o conhecem, pessoas que conheceram durante aqueles fatos, que se delinearam até a situação de prisão e as testemunhas, além do nome da pessoa, colocaram, inclusive, ele foi colocado naquela situação justamente por conta dessa condição de ele ser, tanto empresário como vereador, que dá aquele ar de legitimidade, daquele ar de confiança que, no caso, as vítimas caíram. As vítimas não é a polícia, não é o ministério público, não é o judiciário. São as vítimas que apontam a pessoa do vereador como um dos envolvidos nesse esquema criminoso. Agora, ele vai responder tranquilamente, vai ser indiciado, quem vai concluir o inquérito vai ser outro colega, mas praticamente já está formado, vai haver... Foi feito tudo dentro da lei? Tudo dentro da lei, vai haver um indiciamento de quatro pessoas, um outro inquérito, futuramente, não sei se por mim ou por outra pessoa, depois desse período eleitoral, vai ser reaberto, porque há indícios de envolvimento de mais três pessoas, inclusive essas três pessoas estariam em fuga por outros crimes, juntamente com o Danilo. A gente já recebeu essas informações. Não foi o vereador que repassou isso para a gente, mas a gente vê nas esquinas, conversa de vai e de vem, diz que vai ter uma reviravolta no caso. O senhor acredita? A reviravolta é só, que eu saiba, é só um indiciamento, que vai ter um indiciamento dos quatro envolvidos, não é porque ele é vereador, pouco estou me lixando para se a pessoa é vereador, se é fulano, se é xicrano, não é o trabalho da polícia judiciária, o problema é a autoria, a autoria é fulano, materialidade e circunstâncias. O que importa para a polícia judiciária é isso aí. O segundo ponto que a gente tem que pensar é na questão do indiciamento e na questão de outras pessoas envolvidas, como eu acabei de falar. E tirando isso, o resto a polícia civil tira de letra. Está certo, então está aí o delegado Odilo Sena falando mais uma vez sobre o caso, sobre o episódio, quando um vereador, vice-presidente de uma câmara, é preso e agora já está novamente nas ruas da nossa capital, do nosso estado, na lente. Então na tela da TV Antena 10. O delegado aí está certo, esse delegado ali é linha dura, ele diz que está pouco se lixando, se o cara é vereador, se ele é deputado, ele está vendo o processo dentro da lei, materialidade, as circunstâncias e a comprovação do envolvimento ou não. Isso aí quem vai dizer é um delegado. Posto que ele está em liberdade, mas que continua a responder pelo processo no qual ele foi incluído como participante de uma organização criminosa. e tem um foragido. Então o que vai dizer aí é a justiça, vai ter que apontar os fatos, o inquérito vai ser enriquecido e vai se apontar os fatos, os fatos de acordo com aquilo que a lei pede, né? E a materialidade coloca e as circunstâncias observam e aí o Ministério Público não brinca, né? Tasca lá, viu, Maria? O Ministério Público bota. Não, fulano está sendo indiciado por tal formação criminosa, dizia não sei o quê, não sei lá. É o que vai dizer aí é a justiça. Vamos aguardar, vamos aguardar. Menino, o negócio é não se envolver com o que não presta. O negócio é procurar fazer igual o trem, andar só na linha.